A funcionária da loja já havia recolhido o banner da frente do estabelecimento quando um homem bate na porta e entra. Logo em seguida, outro rapaz entra atrás. Oi, tudo bem? Vocês têm fone de ouvido daqueles pequenininhos? E no vídeo aparece eu abri a porta, eu arredei a cadeira, eu falei tem sim. Logo em seguida, o outro miliante entra, já apontaram para a minha cabeça. Armados, eles pedem para as mulheres ficarem quietas. Uma delas é mantida com a cabeça baixa e encostada no balcão. O criminoso permanece com a arma apontada para ela. Enquanto isso, o outro bandido pega os celulares do armário. Foi desesperador, né? E eles pediram a chave, eles trancaram a gente aqui dentro. No momento que eles trancaram a gente, a Isa se desesperou ainda mais, né? Chorou. Eu estava tentando manter a calma e eu vi que ela havia ficado com o celular dela porque eles não levaram o celular dela, né? Primeiramente a gente tentou ligar para o meu esposo, mas ela não tinha o número dele. Então a gente conseguiu ligar para a minha amiga que estava aqui, né? Que também é uma compradora da loja. Ela saiu e ela entrou em contato com o meu esposo, deu menos de três minutos e ele já estava aqui. Eu acredito que o meu esposo deve ter passado por esses miliantes. Normalmente, o estoque da loja não fica aqui no estabelecimento. Mas no dia do assalto, as gurias trouxeram todos os aparelhos para cá para fazer um vídeo para as redes sociais. Infelizmente, todos foram levados pelos bandidos. Eram 19 celulares. A loja não tem seguro. Agora, será preciso correr atrás do prejuízo. Mesmo sabendo que é difícil recuperar os aparelhos, a proprietária faz um apelo. Se alguém tiver informações que ajudem a polícia na investigação, denuncie. Se alguém tiver aí alguma informação sobre os celulares, que entre em contato, passem informações corretas. Não comprem celulares com preços baixos. Não comprem um celular sem uma nota fiscal. Porque celular roubado é crime. Não compre celular barato. E aí E aí E aí E aí E aí